E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, com a gente é tudo bem, graças a Deus É o seguinte gente, no vídeo de hoje A gente vai estar dando aqui pessoal Primeira ração de palma do ano Né, de verão pessoal Meu pai já cortou aqui duas caixas Né, ele desceu pra aqui pessoal Aí começou a cortar aqui já Já vou estar ajudando ele também Aí vai estar fornecendo só quatro caixas Aí pai dessa, pra vaca Um pouquinho pra começar né Não dá pouca hoje Tá começando hoje Tá aqui a palma Os bichos se adaptando na ração Isso Um pouco de parede também pai Por cima Sim, só passar com a parede Que tem duas agora pessoal Tem uma que eu mostrei pra vocês E amanheceu uma parede hoje né pai Aí também já em outro vídeo Vou estar mostrando pra vocês né Ela com bezerrinha pessoal, já paridinha Tá certo aí sai Vocês vão acompanhando o vídeo Que agora Né, já vou estar começando aqui a cortar É uma caixa de palma Meu pai pegou uma caixa agora Né, pra estar levando pra uma vaca Quase uma caixa cheia Né, pra estar levando pra uma das vacas paridas Tá mostrando aqui pra vocês logo Tá certo? Aqui no curral gente Tem um custo de pinha ali ó Tá colocou lá agora a palma Esse aqui é o alto que tem a ração Aqui é o farelo É Aí tem a soja e o farelo de milho Né pai É Olha o bezerrinho dela É como eu falei Essa pariu essa semana né E amanhã ser outra vaquinha parida hoje Mas eu já mostro pra vocês em outro vídeo Tá certo? Pronto Aí vai estar fornecendo essa ração Só pras paridinhas Como ele falou E a outra E as outras vão comendo Tipo assim a ração né Quando for parida Aí vai entrando com o farelozinho ali Né, que fica mais bem com a garazinha Tá aqui os pedacinhos de palma Na caixa Tá completando aquela linha do meu pai né E eu já vou tá começando aqui também agora Tá certo? Então é isso aí galera Eu vou tá pegando aqui a palma Nem que eu comecei a cortar Tá certo? Tá 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 Vamos lá. 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 Até o próximo vídeo. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.